Oi pessoal, bem vindos a mais um vídeo estou começando aqui de cabelo molhado estou indo lá no Walmart, pintei meu cabelo ontem não gravei para vocês porque foi bem demorado mas olha só, não deu muito certo vocês estão vendo aqui, ficou uma mancha laranja então eu estou indo na farmácia de novo comprar outra tinta, mas eu cortei também a minha amiga cortou meu cabelo ontem depois que eu pintar ele de novo agora acho que eu vou comprar uma tinta sem amônia uma tinta que não agrida muito só para dar uma disfarçada nesse amarelo meu Deus, que ficou horrível e depois eu vou fazer uma escova e eu mostro como ficou o resultado para vocês ai gente, é complicado essa vida de quem não nasceu loira e quer ser de todo custo complicado, daqui uns dias eu me torno morena de uma vez e pronto, acabou mas por enquanto eu estou feliz do jeito que está fazendo essas loucuras então vocês vão ver o antes e o depois porque eu vou tentar mostrar neste vlog já temos 3 minutos e eu falando igual um papagaio não vai ter 3 minutos para vocês porque eu vou editar, vou cortar metade das coisas que eu estou falando bom, até já gente, essa farmácia que eu vou agora comprar a minha tinta de cabelo algorins e vende até gás aqui, olha só gente mas bora lá fazer o que eu vim fazer gente, vou mostrar para vocês agora as vitaminas, olha só aqui tem muitas vitaminas, olha essas de gominhas aqui são muito, muito fáceis de tomar as crianças adoram porque as de comprimido às vezes eles reclamam, né a criança não gosta de tomar vitamina aí tem essa daqui, ó Centrum Silver que eu sei que é bem cara aí, né aqui você compra uma, gente a R$11,99 e leva a outra por 50% de desconto vocês estão vendo e aqui tem essa aqui grandona que são 200 comprimidos por R$20,99 tudo bem que, olha aqui na farmácia é um pouquinho mais caro se você vai no Walmart você compra mais barato ainda aqui tem o Centrum Mulher, olha R$11,99 vem 120 cápsulas aí são muitas vitaminas, né gente olha, tem Centrum em gominha é mais fácil de tomar principalmente pra criança, olha se bem que isso daqui é pra mulher, ó você leva uma R$14,99 e a outra sai por metade do preço barato, né e aqui deixa eu ver o que mais que eu tinha visto por aqui olha, aqui tem vitamina C tem cálcio tudo de gominha tudo você leva uma e a outra por metade do preço muito barato, né aí, olha tem muita vitamina tem vitamina pro cabelo, olha cabelo, unha e pele R$13,99 e a outra por 50% de desconto óleo de coco aí, olha como você está? você precisa de um promissor de um não, não eu estou bem obrigado ai, olha aqui tem aquela melatonina, ó que é pra dormir é tipo é como se fosse um calmante natural olha, R$14,99 e a outra por 50% de desconto vem quantas cápsulas aqui, ó 150 cápsulas eu tomei já uma vez é gostoso você dorme tão bem relaxa óleo de peixe olha são muitas cápsulas deixa eu ver quantas cápsulas 250 cápsulas uma R$24,99 a outra sai com 50% de desconto aí o preço varia também depende da marca, né vocês sabem que marca hoje em dia é tudo, né só cobra aqui tem da marca da farmácia, olha da própria farmácia tem a sua marca, ó e é mais barato potássio tumeric, né aí você leva sempre olha, gente essa daqui não tá com 50% de desconto essa aqui, ó você compra uma a R$19,00 e leva a outra de graça olha buy one a R$19,99 get one free que legal, olha todas essas aqui, ó compra uma leva a outra de graça todas essas vitaminas olha, tem cranberry que é bom pro sistema urinário vitamina D cálcio tudo você leva compra uma leva a outra de graça gente, ali, ó é onde o pessoal vem pegar a receita quando você vai no médico aqui eles não te dão a receita em papel eles te dão o endereço da farmácia você vem e compra quando você chega aqui seu remédio tá pronto é tipo, meio que manipulado olha, essa farmácia é enorme vende até comida nessa farmácia sabia? vende várias coisas olha, vende até cadeira de rodas, ó 150 dólares essa cadeira de roda andador vende muita coisa fraldas olha, gente gente, olha isso daqui isso daqui é tipo aquelas calcinhas pra quem tem incontinência urinária, ó você compra uma por 14,49 mas aí você leva duas por 24 você está vendo se você quiser sai 71 centavos cada calcinha dessa aqui tem outras olha, da Always tem outras marcas marcas da All Greens também olha, aí tem tipo cor da pele você está vendo? outras cores essa aqui está bonitinha parece até um mercado, né? parece um mercado porque você compra até bebida, ó olha, a Coca-Cola se você compra duas por 6,99 você leva a terceira de graça muito bom, né? aí você compra até papel higiênico compra Gatorade compra material escolar olha, isso aqui é tudo o setor de material escolar volta às aulas tudo bem que agora as crianças estão fazendo aula online, né? mas é o setor de material escolar gente, eu já estou me alongando demais, né? gente, olha aqui tudo isso aqui é maquiagem gente esse corredor até aqui é tudo maquiagem tudo maquiagem olha que tem bases que você compra uma e a outra por 50% de desconto nessa farmácia funciona muito assim que é tudo maquiagem eu não vou mostrar maquiagem hoje só um pouquinho, tá? olha esses da Milani 9,99 a gente já achou no lixo essas coisas olha e aqui, gente são cremes ó shampoo aqui tem esse da Avino que é uma marca maravilhosa Sun Ives também é bom olha tá 3,99 isso daqui tem Dove tem essa marca Olay que é muito boa gente o pessoal usa muito aqui e aqui, gente tem aqueles cremes que lá no Brasil é um absurdo, né? o olho da cara olha aqui você compra um a 19,99 e leva o outro com 50% de desconto quase meio litro ó tá vendo? esse aqui é a loção mas eu acho que lá no Walmart sai mais barato ainda se você for comprar um só, né? aqui se você for comprar dois compensa e aí tem vários cremes olha tem creme Nivea a latinha pequenininha ó sai 1,19 aí o grande sai 8 aí tem Neutrodina ali, olha a 10,99 tem esse creme aqui, gente ó ele é muito bom mas a Agatha não se acertou pra usar esse porque arde a pele dela porque ela tem a pele muito sensível quando ela tem eczema e até o Cetafil ela usava quando criança mas agora ela não pode mais usar essa marca aqui também é maravilhosa muito boa só que o que ela está usando agora que foi o melhor de todos até hoje é esse daqui olha é o Serim vocês podem até procurar porque eu acho que tem aí no Brasil esse último aqui, tá vendo? tem que ser esse daqui pra ela que é o que hidrata mais olha tem esse daqui você vê o nível de hidratação por esses negocinhos a Agatha usa esse daqui é o Intensive Repair que é pra pele muito, muito seca ele não tem cheiro olha é fragrance free e vem meio litro de creme aqui ele é muito barato por R$12,49 esse creme lá no Walmart eu já comprei ele por R$11,00 então lá está mais barato gente enfim olha lá tem um espelhão enorme aqui gente tem a escova de cabelo que eu quero comprar pra mim mas eu acho ela muito cara eu quero comprar essa escova que ela está R$30,99 eu queria comprar porque quando eu faço escova dói muito meu braço eu acho que isso aqui ia facilitar muito mas eu estou achando caro R$30,00 muitas chapinhas gente muitas olha daquele que eu encontrei olha R$63,99 só que eu encontrei o azul gente e olha só gente esse rostinho sorridente é uma criança da Guatemala olha só o sorrisinho o rostinho rosadinho que coisa linda olha todas as coisas de vitamina que você comprar aqui na All Greens eles ajudam as crianças ao redor do mundo que legal né olha só mais uma vez a farmácia para vocês verem como ela é gigantesca e agora nós vamos embora porque eu já vou ai minha tinta gente bom agora deixa eu ir lá pegar minha tinta para ir lá pagar e ir embora aqui 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 são várias várias tintas vocês acham de eu pintar meu cabelo de rosa vermelho enfim não sei que cor vou pintar bom gente não vou mostrar a tinta agora qual que eu vou pegar vou ficar aqui escolhendo depois eu mostro para vocês gente já apaguei a tinta agora eu vou embora gente cheguei aqui em casa levei a Bela fora e olha lá a Agatha está estudando está tendo aula online agora eu vou tentar consertar o meu cabelo gente deixa eu lá mostrar para vocês gente aqui a Agatha estou estudando a gente tem que ficar bem quietinho o bom é de estudar em casa olha que ela está de pijama presta atenção na aula menina olha para a professora ali gente está a professora eu não vou mostrar porque não sei melhor não mostrar aqui gente olha só o relaxo já ficou o cereal que comeu aqui depois você lava esse pratinho e aqui é tudo nota gente ai meu Deus eu fui no mercado aqui na farmácia tem que selecionar isso daqui para ver o que eu preciso jogar fora gente olha eu estou aqui no meu banheiro vou mostrar para vocês o que eu fiz para eu não esquecer que eu preciso me controlar olha eu coloquei bom dia Adeline não esqueça da dieta eu coloquei isso aqui no domingo à noite e desde então eu estou me controlando gente vou mostrar para vocês a tinta que eu vou usar essa daqui ontem eu usei uma bem mais clara então essa daqui é um pouquinho mais escura que é o 8,5A loiro champanhe eu espero muito que essa tinta aqui resolva e conserte o meu problema agora eu vou pintar vou tentar consertar essa parte amarela e depois eu volto para mostrar para vocês o resultado que eu não consigo mexer com tinta gente olha está aqui preparadinha já estou com as luvinhas e eu não vou conseguir mexer com a tinta e com o celular então vai ser aquela lambança então depois que estiver pronto eu volto para mostrar para vocês estou aqui embaixo da luz para mostrar para vocês está escurecendo um pouquinho eu acho que ainda vai ficar um pouco amarelo não tem jeito mas não tem remédio vai ficar assim mesmo aí depois que eu lavar olha está quase dando horário de lavar eu vou usar esse óleo de argã para hidratar e um outro aqui que eu comprei também para hidratar já lavei o cabelo já sequei e olha só o resultado está vendo ficou um pouco ainda aqui na raiz eu saí aqui fora para poder mostrar melhor a raiz ficou um pouquinho mais amarela mas o resultado ficou bem melhor do que estava para encher aqui em outro ângulo olha só gente então esse foi o resultado eu sequei ó vocês viram que eu cortei ó a minha amiga cortou para mim meu cabelo eu queria cortar mais curto ainda ela não quis porque ela falou que eu ia me arrepender então esse foi o resultado aqui ainda está um pouquinho amarelo mas isso só vai melhorar nas próximas meses agora eu vou preparar alguma coisa para nós almoçarmos eu e a Agatha já termino a aula dela e arrumar nossas coisas para a viagem porque nós vamos viajar adivinhem para onde deixem nos comentários se vocês sabem para onde a gente vai viajar aqui é uma lâmpada gente se vocês sabem para onde vamos viajar bom pessoal se vocês ainda não me seguem lá no Instagram me sigam porque lá eu estou sempre dando spoilers e dicas e mostrando preços enfim muitas coisas e eu já disse por lá com certeza para onde estou indo viajar então corre lá se você está curioso querendo saber para onde eu estou indo corre lá no meu Instagram que eu vou provavelmente te contar eu estou indo viajar na sexta-feira então provavelmente é no dia que esse vlog saiu e se você quer saber para onde eu estou indo vai lá no Instagram clica em seguir assiste todos os stories que você vai saber bom agora o dilema é saber o que a gente vai comer eu acho que vou fazer uma salada carninha e já tudo certo preparei a nossa comidinha vou lá buscar a Agatha para vir almoçar porque eu não sei o que ela está fazendo Agatha está pronta? o almoço está pronto eu também olha só quem está aqui está escuro esse banheiro está bora lá para comer não precisa passar rêmio menina está passando eu não vou parecer com a cara de zumbi está estou te esperando não demora que eu estou com fome oi Bel a Bel está por aqui também enquanto a Agatha não vem vou mostrar para vocês o que eu fiz de almoço hoje fui eu que fiz eu fiz uma salada olha com abacate alface um molhinho bem gostoso de salada esse aqui pequenininho ali é mini Doritos gente para colocar na salada e uma carne moída com molho ali está o pratão da Agatha e hoje gente eu vou beber este chá aqui sabor pêssego zero açúcar e ele tem cinco calorias só e não tem carboidrato vocês estão vendo maravilhoso vou tomar ele hoje essa marca é maravilhosa de chá eu amo e lá vem ela para almoçar você não vai tirar a toalha do cabelo deixa eu secar um pouquinho mais bom pessoal então a gente vai almoçar agora vou encerrando esse vídeo por aqui muito obrigada por você que assistiu até o final e deixem nos comentários para onde vocês acham que nós estamos indo de viagem para onde então se você quer saber corre lá no instagram que a gente vai falar para onde a gente está indo tá bom tchau gente muito obrigado por assistir e um beijo nos vemos no próximo tchau gente muito obrigado por tudo e um beijo e um beijo Obrigado.